Evangelho do dia com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Aí de mim, se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste para que eles sejam um assim como nós somos um Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste Eu os guardei e nenhum deles se perdeu A não ser o filho da perdição para se cumprir a Escritura Agora eu vou para junto de ti E digo estas coisas estando ainda no mundo Para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada Eu lhes dei a tua palavra Mas o mundo os rejeitou Porque não são do mundo, como eu não sou do mundo Não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo Consagro-os Na verdade, a tua palavra é verdade Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que tremendo, né? Jesus pede para que a gente seja guardado do maligno Do mal E aqui o mal é em todos os sentidos, né? Olha que coisa, né? Não te peço que os tireis do mundo Mas que os guarde do maligno Mas que os guarde do maligno De todo o mal, né? De enfermidade Do corpo Da alma Do espírito Da mentira Meu Deus do céu Como tem mentira nesse mundo Como tem mentira Como as pessoas mentem para ter vantagem nas coisas Senhor Nos livra do mal Nos livra do mal, Senhor Do mal físico Nos livra do mal Da mentira Nos livra do mal, Senhor Da calúnia Nos livra, Senhor Do mal Da enfermidade Nos livra, Senhor Do mal Que faz a família padecer As crianças Os jovens Os idosos Nos livra, Senhor Do maligno, Senhor De toda maldade, Jesus Blinda, Senhor A nossa vida Blinda, Senhor A nossa casa Blinda, Senhor A nossa família De todo mal, meu Deus Dá-nos a graça De caminhar com Cristo De estar em Cristo Viver em Cristo Rumo ao Pai Assim como Cristo Ele foi um com o Pai O Pai e Ele eram um Eles pensavam as mesmas coisas Eles queriam as mesmas coisas Eles puxavam a coda Para o mesmo lado Que eu também Esteja do lado do Cristo Do lado da verdade Do lado de Deus E que Deus me cure Que Deus me liberte Que Deus me livre De todos os males De todos os males Que aflinja a minha família Que aflinja a minha casa O meu trabalho A minha vida física A minha vida espiritual Nos livra, Senhor De todo mal Em nome de Jesus Pelo Espírito Santo de Deus Que você receba a cura Que você receba a libertação Por isso Fica firme com Jesus Fica firme com Nossa Senhora Fica firme com o Espírito Santo Fica firme com o Pai Eterno Não é? Para que você possa ser liberto Do maligno E de tudo aquilo que vem dele Amém Amém